Bom dia, bom dia, bom dia, segundo ano. Preparados para uma super aula de matemática? Eu acho muito bom que sim, porque hoje o meu convite para você é que possamos mergulhar no mundo da geometria. Vamos explorar essas formas geométricas que estão espalhadas aí, por todo lugar. Vamos também conhecer as diferenças entre sólidos geométricos e figuras geométricas. E aí, animados? Vem comigo! Vamos começar falando das figuras geométricas, que são essas velhas conhecidas nossas. Quadrado, triângulo, retângulo e círculo, que são as principais figuras geométricas. Os quadrados possuem quatro lados iguais, com a mesma medida, e é formado por linhas retas. Assim como os retângulos, que também são formados por linhas retas, mas possuem lados diferentes. São dois lados menores e dois lados maiores. E também podemos contar e somar quatro lados. Já o triângulo possuem três linhas retas, mas nem sempre essas linhas são iguais. Então, podemos dizer que os triângulos também possuem três lados. O círculo é o diferentão dessa turminha. O círculo não possui lados e é formado por linhas curvas. As figuras geométricas são planas, achatadas. São essas figuras que nós desenhamos no papel. Quer ver? Pega um papel aí e um lápis. Agora, desenhe um quadrado. Você vai notar que esse quadrado não tem altura, não tem largura, não possui massa. É um quadrado achatado. E agora, nós vamos falar dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, se observarmos bem de perto, estão espalhados por aí, em todos os lugares. Construções, na nossa casa, na cozinha, então, nossa, nem se fala. Encontramos vários nos brinquedos e por aí vai. Você quer ver? Presta atenção. Nas construções, vou pegar uma construção bem antiga. As pirâmides do Egito. Elas são uma pirâmide. Percebam a altura, a largura, a profundidade. Nos brinquedos, encontramos cubos. Aquele cubo mágico, aquele brinquedo super bacana. E até mesmo os dados que usamos nos nossos jogos. Eles são cubos. As esferas estão presentes nas bolas. Nas bolas, quando brincamos de futebol, de vôlei, de handball, bolinha de gude. Todas essas bolas são esferas. E os paralelepípedos? Encontramos paralelepípedos em peças de Lego, caixas de sapato, caixa de creme dental, caixas e mais caixas. Vocês observaram como os sólidos geométricos são presentes na nossa vida? Também não podemos deixar de citar os cones. Quem aí não gosta de um sorvete na casquinha? A diferença dos sólidos geométricos para figuras geométricas é justamente essa. Os sólidos são figuras em 3D. São figuras que têm lados, profundidade, altura, massa. São figuras que podemos perceber todos os lados. Como esses exemplos que eu acabei de citar. O curioso é que nós podemos encontrar figuras geométricas dentro dos sólidos geométricos. Presta atenção. Uma lata. Uma lata de achocolatado, desses que você usa na sua casa. Ela é um cilindro. Mas a sua base são círculos. A caixa de creme dental é um paralelepípedo. Mas, se desmontada, encontramos retângulos. Conseguiram perceber? É muito curioso essa história de sólidos geométricos e figuras geométricas. Para encerrar o nosso encontro de hoje, um exercício de fixação. Que vocês vão se amarrar. Livro de atividades, páginas 35, 36 e 37. Divirtam-se, façam com capricho. Ao final, registrem com uma foto bem nítida e mandem para eu ver como vocês se saíram. Um super beijo no seu coração e a gente se encontra muito em breve. Tchau, turminha!